Todo mundo veio pro rodeio, todo mundo veio, todo mundo veio. A espera acabou. Eu não vim porque sou da lida, laço, piada e gineteio. De sete a nove de junho, vem aí. Quinto Rodeio Crioulo Nacional de Itapuá, no CTG Fronteira do Litoral. Provas e laço, gineteadas, apresentações artísticas, gastronomia, exposições e muitos bailes. A nona região tradicionalista de Santa Catarina te convida para essa grande festa gaúcha. Sexta, dia sete, abertura do rodeio com desfile de escolha da rainha do rodeio e baile com os mateadores. Sábado, dia oito, o baile mais esperado do ano com o pai do chucrismo, Paulinho Mocelin. E Grupo Coração de Gaiteiro. Sou um menino caminheiro, mas aqui dentro tanta coisa não mudou, eu sei. E nunca vai mudar. Sista e sábado, baile gratuito na sede do CTG, com o Grupo Campo afora. No domingo, dia nove. Show nacional gratuito às quinze horas com ele. Carlos Magrão, da dupla Oswaldir e Carlos Magrão. Nascida na cidade, me casei na sede. Entrada gratuita no parque todos os dias de rodeio. Quinto rodeio crioulo nacional de Itapoá, no CTG Fronteira do Litoral. Mais de trinta mil reais em prêmios e mais. Duas motos Honda, zero quilômetro. Quilômetro. Itapoá que espera de braços abertos. Vamos!